Ah rapaziada, quem tá o Nara com mais um vídeo pra vocês Bom galera, dessa vez uma vídeo tutorial Hoje um tutorial muito top Tutorial de como tirar 100% do lag do FIFA Mobile Sim galera, FIFA Mobile é um jogo que eu falava muito mal aqui do canal E hoje infelizmente, ou felizmente não sei Eu tô trazendo o vídeo dele aí E baixei e acabei gostando do jogo Sim galera, acabei gostando do jeito que ele é rápido e prático De você jogar rapidinho, você consegue puxar uma partida online E se divertir Às vezes você consegue divertir até mais que jogando PS E também é um jogo mais leve Então tem menos travamentos, 60 FPS gravado direto Então é um jogo muito bom E hoje o arquivo É o vídeo de hoje É o vídeo do arquivo pra você deixar o jogo mais liso ainda E com melhor desempenho no seu celular Android Deixar o jogo mais liso ainda Se o seu celular trava o jogo aí Hoje você vai tirar 100% do lag do jogo Então galera, o aplicativo e o arquivo que a gente vai usar hoje Está aí na descrição O aplicativo é o Gamer Booster X Um dos melhores aplicativos aí Pra tirar o lag Escuta bem, um dos melhores Eu acabei descobrindo aí O melhor aplicativo pra tirar o lag Mas o vídeo de hoje eu não vou usar ele ainda Eu quero usar ele no vídeo de PES ou de COD Ou um vídeo bem aleatório de outro jogo aí Que trava muito no Android Como o jogo novo da NetEasy O futebol novo Eu quero usar nele Porque eu descobri um aplicativo super top mesmo Que tira 100% dos lags dos jogos Junto com os arquivos Ele funciona bem demais Parece que é um jogo feito Pra você usar junto com o arquivo O aplicativo feito pra você usar junto com o arquivo Ele funciona bem demais mesmo Tira 100% do lag dos jogos Eu tô achando incrível O jeito que ele é bom Então hoje eu nem coloquei ele aqui no meu Game Lounge Porque eu quero que vocês não venham o nome dele Quero que vocês baixem aí Que vocês assistam o vídeo Pra você ter acesso a ele Ele é um aplicativo pago Mas a gente é brasileiro Deu um jeitinho aí Ele é um aplicativo de R$1,00 e pouquinho Na Play Store Mas não vou falar o nome dele Tem vários de R$1,00 aí então Se você pode olhar A classificação dele não é boa na Play Store Mas o que ele faz nos jogos É outro mundo Mas o vídeo de hoje ainda não é dele Fica atento aí nos próximos vídeos aí do canal Que pode ser aí o vídeo do aplicativo Então o que a gente vai usar É o arquivo da descrição E o Game Booster X Como eu já falei várias vezes pra vocês Meu celular novo aqui, o A12 Toda vez que eu abro o Game Booster X E tá com o X-Record ligado Não sei o que dá Mas ele crasha a minha gravação Então eu não costumo abrir o Game Booster X Mas é super simples Você vai só abrir o Game Booster X E adicionar o FIFA lá dentro E abrir o FIFA lá dentro Que ele vai impulsionar e liberar seu arranho Então Você vai abrir o ZArchiver aqui O gerenciador de arquivo que você tem Vai na pasta que você baixou Eu agora tô colocando pelo Mega Que o Mediafire E não sei se eu atingi os limites de download lá Mas ele não tá aceitando mais Eu colocar arquivos lá Talvez tenha uma versão premium Que dependendo do rendimento do canal E um dia a gente pode assinar de novo E colocar aí Os arquivos do Mediafire O Mega acho que é 50GB se eu não me engano Grátis Então a gente vai demorar a encher Mas o do Mediafire eu não sei se foi isso Mas tá dando muito erro mesmo Então eu tô usando o Mega Mas é a mesma coisa É só você clicar e entrar nele aí O nome do arquivo é FIFA Mobile Zero Lag IaGP.bin Você vai clicar em cima Vai em copiar ou mover Que aqui é recortar Vou em copiar Vou em Android Data Pesquisa a pasta Pesquisa a pasta do FIFA Que é com.ia.gp FIFA Mobile Vai em Files External E colar aqui Não vai ter nada Você dá um colar aqui O meu só vai substituir Que eu já tava testando E é muito legal mesmo Eu achei Esse arquivo na internet É muito top mesmo Lembrando Muita gente pergunta Por que o arquivo é desse nome Ele vem outro nome Totalmente diferente Eu mudo o nome Por português O jeito que eu quero Mas Ele tem que ter algumas coisas Pra funcionar Então não adianta você pegar O arquivo E tentar fazer um vídeo Mudando o nome do arquivo Esse arquivo que eu coloco aqui Esse nome Se você mudar O arquivo já não funciona mais Então tem que ser Esse nome aqui Que eu coloquei FIFA Mobile Zero Lag Ia.gp.bi Se você mudar o nome O arquivo já não funciona mais Então não adianta você pegar O arquivo E eu querer colocar No seu canal aí Com outro nome Se você for usar No seu canal aí Super de boa Eu faço isso Mas pelo menos Usa o mesmo nome Eu preciso de dois aplicativos Pra conseguir mudar O nome do arquivo E ele continuar Funcionando Normal No meu celular aí Então Se você for usar aí Pelo menos não mude o nome Pra Pra não dar problema Pra você E pra não dar Erro nenhum aí Se você for fazer Algum vídeo Mostrando esses arquivos Eu vejo aí no YouTube Muita gente pegando Meus arquivos Aí eu acho Isso super top mesmo Ajudar os outros É muito bom Mas pelo menos Não mude o nome Porque se você mudar O nome Os seus inscritos Que você tem Tá fazendo o vídeo Aí não vai Conseguir Acessar o arquivo O arquivo Não vai parar De funcionar E além do mais Também Se você mudar O nome dele Aí você vai Estar tirando Meu mérito Aí que é Correr atrás Desses arquivos E tentar tirar O lag Dos jogos Aí Então você pode voltar Já pode voltar Eu sempre recomendo Reiniciar o celular Mas no meu caso aqui Eu não vou reiniciar Porque o FIFA Não é um jogo tão pesado Mas sempre recomendo Reiniciar o celular Depois disso Você vai abrir o Game Booster X Vai fazer o passo Que eu falei No começo do vídeo E vai abrir o FIFA No meu caso aqui É galera Eu vou ter que pausar A gravação Porque sempre buga Então é super rápido Galera já Bom galera Já voltou E já Eu tive que pausar E começar a gravação De novo Com a tela deitada Senão meu celular Não sei o que acontece Mas ele buga Todo Mas ele buga Todo galera Ele fica todo bugado É a gravação Fica só A tela super pequena A gente vai aumentar Ela lá no editor De vídeo No KineMaster E ela fica toda bugada Fica ruim de ver Então vamos puxar uma partida Aqui ó Você vai ter que fazer A gestoria chato Do começo tudo aí Pra você conseguir jogar Essas partidas Mas é bom Que você aprende um pouquinho É um jogo super fácil De aprender Galera é muito fácil Vamos jogar Partido online Galera Lembrando Partido online A galera fala Que meus arquivos Funciona Porque eu jogo No modo offline Lá no PES Então Hoje tá aí No modo online Nem sei porque eles falam isso Porque no Confidute O jogo é todo online O PES também Não funciona com a internet Mas eles falam Que meus arquivos É Só funciona no offline Porque eu puxo Partido offline Mas o jogo É todo online Lá no PES Não entendo Mas no FIFA Aqui ó Vocês podem ver Que é uma partida 100% online Posso ser que eu tome Um couro aqui Agora nessa partida Porque o cara é bom E é a minha primeira Partida do dia Então pode ser Que eu tome um couro Aqui bonito Do cara Mas Bola lá Bom galera Se você gosta Quer que eu trago Vídeo de pé Jogando Desculpa De FIFA mesmo Jogando Ou de Drenelig Socker Deixa aí nos comentários Que eu posso começar A trazer também O cara parece que é bom Então vou dar um concentradinho Aqui Mas vocês podem ver Que não Tem lag Não tem travamento Não tem nada Que tá dando ali É muito ping Olha meu ping Meu ping tá de 200 Não entendi Do nada Meu ping subiu Tava 60 Mas do nada Subiu o ping Aí ó 160 de ping Isso é muito ruim Pra jogar Porque o cara vai ter Na vantagem Sempre Meu jogador Vai demorar muito Pra tocar a bola Então vou ter que prever Os lances É bem ruim Quando tem que fazer isso Vou tocar aqui embaixo Tentei bater uma bola colocada Não deu Ai é Carreira da área Vantagem Não tô entendendo Por que meu jogo Tá com tanto ping Vocês podem ver Galera Que o jogo Roda super mais liso Se você tiver O Gamebooster X É o encaixe Desse arquivo Infelizmente O meu ficou bugado O Gamebooster X Então vocês podem ver Que não tem lag Não tem travamento Não tem nada O meu só tá com ping alto Mas é a minha internet Como eu falei pra vocês A minha internet é bem ruim Bem ruim mesmo Então pra jogos aí Online Ela não é tão boa Ainda mais gravando Mas dá pra jogar Os jogos de boa aí Online De boa Se eu tava fazendo Tem umas lives O cara conseguiu errar Na frente do jogo Mas a minha internet Infelizmente Ela é muito fraquinha Precisa aí mudar Eu digo que se a minha internet Melhorzinha Vai fazer lives aí Direto do mobile Pra vocês Se vocês querem um tutorial De como fazer live No mobile Atualizado aí Nesses comentários Que eu posto Eu vou trazer pra vocês Eu vou ter entendido Esse ping Esse ping Tá alto demais Vamos ver se a gente Consegue defender aqui Mas provavelmente não Sabia que não dava Pra defender Que ele A internet é melhor Que a minha E a minha Tá com 200 de ping Mas vocês podem ver Galera O jogo tá rodando Super liso Não tem travamento Não tem lag Não tem nada Não tem bug Não tem nada O arquivo funciona Demais E o ping Tá aí Tanto que eu falei Mal do ping O gráfico dele É pior Que a do PS A jogabilidade Eu achei melhor Que a do PS É um jogo É um jogo Que é Razoavelmente legal O cara deu Carrinho Acertou Mas Se fosse Entre o PS E o FIFA Se eu vou Jogar no PS Rápido Vou jogar um jogo Rápido FIFA Com certeza Mas se eu for Jogar um jogo Que eu vou ficar Nos olhos jogando O PS Com certeza Mas é um jogo Com propósito Diferente Então o FIFA É um jogo Rápido Se você tá Com a internet Porque jogar um jogo Rapidinho Entrar e jogar Rapidão Você consegue Agora o PS É um jogo Mais demorado Ele é Demorado demais Pra você Conseguir jogar ele Mas Os dois jogos São muito bons Então Eu vou até Pausar aqui Não vou deixar A bola correr Deixar o vídeo O cara que ficou Automático Bom O cara fez Uma rodadinha Louco Mas Estou vendo Aqui Que se eu não Parar Mas vocês Podem ver Que não tem Leg Não tem Travamento Não tem Nada E esse Ping Meu que tá Alto Também Não é por Do Arquivo Pode testar Se você tem Internet Melhor Caminho É a minha Internet Com certeza Tá baixando Alguma coisa No videogame No celular Então Ela fica Rua Assim Se passar Ali é Gol Que ping Atrapalha Bem Porque Os meus Lances Tem que Prever Ele Muito Rápido Então Galera É o seu Vídeo Espero que vocês Tenham gostar Testem Aí O FIFO Mobile Eu recomendo Testar Para vocês E coloque Os arquivos Desde Primeira Vez Que você Baixa Ele Já Coloca O meu Arquivo Que funciona Nele E Gamer Buster X Lembrando Fiquem atentos No canal Vai sair Vídeo Do novo Complicadinho Tirar 100% Leg Dos jogos Muito Bom Mesmo Então Vai sair Um vídeo Dele Espero Que vocês Tenham gostado Se inscreve No canal Deixe seu like Compartilhe com todo mundo Um forte abraço Valeu Falou E fui FIFO 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 FIFO